Esse exercício é a remada alta, ele serve para trabalhar a musculatura dorsal das costas. Além de ajudar no fortalecimento da musculatura em relação à estética, é importante para manter uma postura correta, evitar que fique com a coluna curvada. A maneira correta de executar o exercício, você vai segurar na barra, apoiar o peitoral lá na frente, manter a coluna reta e vai puxar flexionando os cotovelos, estendendo. Cotovelo na altura do ombro, volta, estende bem o cotovelo, sempre mantendo a postura reta. Os principais erros, cotovelo para baixo, coluna curvada, fazer o movimento muito rápido, sem fazer a extensão completa.